Música Esse diploma ele vem somar as minhas experiências, é uma nova experiência, minha terceira experiência na vida pública e eu estou trazendo as minhas vivências para fazer o melhor Porto Curuí e é isso, com muita seriedade, com muito profissionalismo e respeito à população. Música Tucuruí hoje restabelece a sua democracia e a partir do ano que vem, Tucuruí pode contar com uma gestão séria, uma gestão decente, que vai colocar o remédio no posto de saúde, que vai colocar a merenda escolar na mesa do aluno e principalmente que vai trabalhar para gerar emprego e renda e transformar Tucuruí em uma das melhores cidades do estado do Pará. Música Música